A estrutura é o arranjo dos elementos estruturais para suportar os carregamentos. Vamos comparar aqui com o concreto armado. Essa é a edificação normal do concreto armado. Por que eu estou falando disso? Porque, gente, não adianta falar a alvenaria estrutural, mas o concreto armado é o que as pessoas conhecem. Então, a gente sempre vai fazer um paralelo com o sistema conhecido para que vocês possam aplicar isso na alvenaria. Porque muda, o comportamento muda. Eu já vi gente colocando coisas como, por exemplo, ah, projetei em concreto, é só agora tirar o pilar e colocar a alvenaria no lugar. Não é esse o princípio. Então, primeiro vamos entender. Se você entender o que a gente chama de fluxo das cargas, ou seja, para onde os carregamentos vão, fica muito mais fácil você projetar, você construir, porque você entendeu de onde vêm as coisas. Ah, por que eu estou colocando tal bloco? Por que tem grout? Tem grout mesmo? Não tem grout? O que é grout? Enfim, vamos entender essas coisas por parte. Primeira coisa, uma estrutura normal, uma estrutura convencional, o comportamento é, primeiro que as cargas, embora a gente construa de baixo para cima, as cargas são de cima para baixo. Os carregamentos que atuam em uma estrutura como um todo. Primeiro a gente chama de cargas verticais. Carga distribuída, acidental e permanente. Então, por exemplo, as pessoas aqui dentro, um piano, um móvel, as pessoas andando, o uso, né, nessa laje, tá, o peso próprio da laje. Essa laje, ela vai descarregar, ela suporta o carregamento, mas joga a bronca, né, ela descarrega, nesse caso do concreto armado, com as vigas de concreto armado. As vigas também pegam essas cargas, jogam para os pilares, tá, e os pilares jogam para a fundação. É esse o princípio básico, esse é o caminho dos carregamentos, tá, só que na alvenaria, eu não tenho pilar e não tenho viga. Eu tenho o quê? A alvenaria. Ah, Angel, parece óbvio, e é que as coisas estão na nossa cara, a gente não conseguiu enxergar isso com clareza. A alvenaria não é bloco, alvenaria, bloco e argamassa trabalhando junto. É como se comporta aquele bloco, tem um bloco específico, junto com argamassa, para suportar os carregamentos. Então, as cargas agora, que carga? Carga de uso, tá, as pessoas andando, o peso próprio, os móveis, mas, uma carga horizontal, que é o vento ou o desaprum, então, vento também, então, todas essas cargas agora, não tem viga e pilar mais, tem laje, mas viga e pilar não tem, mais, estão distribuídas em todo o plano. Bom, estrutura é o arranjo desses elementos, no caso do concreto armado, a viga, os pilares, as lajes e a fundação, no caso da alvenaria, a laje, a alvenaria e fundação. Pilar e viga, estão praticamente eliminados da nossa estrutura. Então, esse arranjo, para que dê, primeiro, resistência, precisa resistir, lembra lá dos três porquinhos, já estava até brincando, eu tenho uma filhinha de cinco anos, e eu moro numa casa em alvenaria estrutural, que a gente construiu já há 10 anos atrás, 12 anos atrás, e ela até brinca, vamos fazer a nossa casa de tijolos, como os três porquinhos, porque tem a resistência, qualquer estrutura, o mínimo que a gente espera da estrutura, é resistir aos esforços, ou seja, quando o ventar, não vai cair, quando alguém utilizar isso, não vai cair, essa resistência é o mínimo, no esqueleto aqui, seriam os nossos ossos. Nós precisamos de estabilidade, por exemplo, não adiantava nada, nós temos aqui, um esqueleto muito esbelto, quando alguém der um pequeno empurrão, ele não tem estabilidade, um pé proporcional, uma perna proporcional, a altura e aos esforços, que ele vai suportar, se ele for carregar um peso ou não, então seria basicamente, os ossos, dão resistência, mas como isso se distribui, garante a estabilidade dessa estrutura. E o desempenho? Então, note, nós não projetamos estruturas só para não cair, nós projetamos estruturas para que elas sejam estáveis, ou seja, vocês já viram algumas edificações que balançam, que geram desconforto, então não é só não cair, ela precisa ter rigidez, e ela precisa ter um desempenho adequado. Que desempenho? Principalmente, só para citar, por exemplo, se você mora em uma região, como o Rio de Janeiro, eu vi colegas do Rio de Janeiro, muito quente, Cuiabá, muito quente, no Pará, quando você estiver dentro da edificação, você espera o desempenho térmico adequado. Nem concebiu a gente ficar construindo edificações para ter que depois compensar só com ar-condicionado, nem precisa de um bom desempenho. Você está na região sul, você precisa se proteger do frio também, enfim, desempenho térmico e acústico, principalmente. principalmente.